Eu costumo dizer que o iPhone é o seu canivete suíço tecnológico. Como assim, Mari? Com o seu iPhone você tem diversas funcionalidades, como você não precisa mais sair com uma máquina fotográfica nas suas viagens para fazer fotos ou filmagens. Com o seu iPhone você pode jogar fora, queimar a sua agenda de papel. Porque eu defendo o papel nunca mais. E entre tantas outras funcionalidades que o iPhone pode fazer para você no seu dia a dia. Existem dois segredinhos básicos e extremamente simples. E justamente por ser tão simples, a maioria das pessoas não sabem. Que é o quê? Imagine a seguinte situação. Você precisa fazer uma conta. Por exemplo, 93 mais 37 dividido por 8. E aí você percebe que não era para ter colocado hoje. Você precisava ter colocado 7. O que você faria? Começaria essa conta toda de novo. E se você tem uma sequência muito maior do que essa, que é fácil de você conseguir no seu dia a dia, você ia perder um tremendo tempo. Você não precisa começar essa sequência toda novamente. Basta você deslizar o seu dedo da esquerda para a direita. Você vai apagar somente aquele número. Coloca o número que você quer de verdade. E assim você continua com a sua conta. Mais um segredinho. Normalmente, como é que você utiliza a sua calculadora? Qual é a posição do seu iPhone? Normalmente é essa daqui, na vertical. Só que aí, vamos dizer que você precisa de algo a mais. Você precisa de uma calculadora científica. Como é que você faz? Basta você colocar o seu iPhone na horizontal e de repente a sua calculadora se transforma em uma científica. Mas, se a sua calculadora, quando você fizer isso, não se transformar, é porque a sua rotação de tela está bloqueada. Desafio você a fazer o seguinte. Eu quero que você faça uma conta sem utilizar o aplicativo de calculadora no seu iPhone. Nenhum tipo de aplicativo. Ah, Marília, eu vou baixar outro. Não vale. Não vale usar nenhum tipo de calculadora. E ainda, vou dar mais uma dica. Não vai usar as mãos. Como faremos isso? Você vai despertar a Siri e vai falar. 95 mais 24, mais 12, dividido por 3. 123. Simples assim, a Siri vai fazer a conta para você. Como você sabe utilizar a calculadora, vamos dividir essa dica. Marque aqui nos comentários, como também compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também saibam como fazer. E, claro, some a lista VIP do Entendendo iPhone. Cadastre o seu e-mail, que está aí o link na descrição desse vídeo. E assim, você receberá mais dicas como utilizar o seu iPhone e o iPad no seu dia a dia. Até a próxima! Tchau!